Está internado um homem que foi resgatado depois de um soterramento em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte. Nossa equipe flagrou o exato momento do resgate da vítima soterrada, mais de três horas e meia depois da terra ceder. O operário, retirado pelos bombeiros, recebeu os primeiros socorros do SAMU ali mesmo. Com dificuldade, os militares levaram a vítima até a viatura. Ele está muito confuso ainda, ele não consegue falar direito o que aconteceu. O estado dele, ele está estável, mas requer uma avaliação bem minuciosa porque ele ficou muito tempo soterrado, totalmente embaixo da terra. Foi um trabalho em equipe. Corpo de bombeiros, SAMU, polícia militar, além de voluntários, entre eles familiares das vítimas. Todos corriam contra o tempo, em sincronia para retirar a terra. Os trabalhos continuaram para o resgate do segundo homem, desta vez sem a ajuda dos voluntários. Segundo moradores, a rua já tinha cedido há cerca de quatro anos. Na época, houve um deslizamento na via que atingiu o mesmo imóvel. Os moradores da casa decidiram fazer um muro de contenção justamente para evitar um novo deslizamento. Quando eles construíam dois tubulões, a terra cedeu. O segundo homem também foi retirado, mas não resistiu. O irmão de um dos soterrados também ficou ferido. O que é isso que ele fez? Tchau, tchau.